A Prefeitura de Rio Branco tem como uma das prioridades da gestão garantir água 24 horas por dia na capital acriana até o fim dessa gestão. Desde que o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, o Saerb foi assumido há dois meses, realiza ações para melhorar o sistema, que já vem com problemas há muitos anos. O objetivo da Prefeitura é garantir o que é de cada cidadão riobranquense por direito, o de ter água de qualidade em suas residências. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMEIA, realizou um evento no auditório da Biblioteca Pública para comemorar o Dia Mundial da Água. A solenidade teve como objetivo principal promover a reflexão sobre a importância da água e do gerenciamento sustentável dos recursos hídricos. Na ocasião, estiveram presentes o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Normando Salles, a Superintendente do IBAMA, Melissa Machado, o Analista em Meio Ambiente do Ministério Público do Acre, Paulo Henrique da Silva, o Professor Doutor em Geografia da Universidade Federal do Acre, Alexander de Oliveira Franco, o Professor em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, FAQ, Cleiton Sampaio, e a Chefe do Núcleo de Bacias Hidrográficas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Maria Antônia Zabala. Na Mesa Redonda, o tema deste ano foi Águas Subterrâneas, Tornando o Invisível Visível. O tema evidencia que, embora essas águas estejam escondidas sobre os nossos pés, elas enriquecem as nossas vidas e apoiam o abastecimento de água potável, os sistemas de saneamento, agricultura, indústrias e ecossistemas. Desta forma, é necessário visibilizar essas águas invisíveis para que possa ser melhor gerenciada por todos. Melissa Machado frisou a importância do saneamento básico para a população, pois evita a contaminação dos lençóis freáticos e das águas subterrâneas. É importante que as pessoas saibam que não podem fazer poços, simplesmente perfurar poços do jeito que ela acha adequado. Não é ter que buscar o órgão ambiental competente para fazer a outorga, pedir autorização para poder fazer a perfuração do poço no lugar que é adequado, se naquele local tem água que é potável, que pode ser utilizada. Normando Salles ressaltou que a água é essencial para o ser humano e devemos preservá-la. A água tem a utilização em tudo na nossa vida. Se nós não tivermos a consciência disso, nós estamos acabando com um dos bens mais preciosos que o ser humano precisa, porque sem água também não tem saúde. Então nós temos a necessidade de pensar na água e pensar na água para o futuro e para quem vai consumir ela lá na frente.